Música 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 Ai Ai Desculpa, Débora Eu não queria Eu sei que é É Débora Olha, eu nunca Ai meu Deus, eu nunca pensei Que isso podia acontecer Música Caramba Música 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 Caramba Que lindo, Romão! Que lindo! Gente, olha o visual! Pô, será que ninguém pode dar uma mãozinha aqui pra uma pobre solitária da... Você me assustou. Desculpe. Isso sempre acontece comigo. Gente, vocês dois aí, vem ver o visual e vão parar com essa pouca vergonha. Isso é maravilhoso! Olha lá! Olha bonito aqui em cima, hein? Mas vocês não deviam ter vindo. Atenção é muito perigoso. Não, mas valeu a pena. E você? Por que veio sozinha? Deixa isso pra lá. Ué? Você não ia acreditar. Ué, tento. Me dá uma chance, só umazinha. Tá bom, então deixa eu ver se eu adivinho. Você é um geólogo que precisa explorar o solo daqui. É, o tal cristal que os homens levavam como grande prova de amor para suas amadas. Acertei? Quase. Nossa, que lindo. É o tal cristal? É. Pra garota mais linda e mais meiga, hein? O mais encantador que eu já conheci. É a prova do meu amor por você. Eu queria tanto dar apaixonada, mas... Quem como foi dessa vez? Você entende? Eu queria tanto poder mandar uns meus desejos... Tudo bem, tudo bem. Desculpe. Não, que isso. Você não tem que pedir desculpas. Uma vez eu... Eu vi um filme lindo... Que dizia que... Que a Mária não tem jamais que pedir perdão. Eu sou tão asquerosa assim. Não, que isso, Ju. Que isso, Roma. Por favor. Não, mas é só isso aqui. Ai, desculpa. Eu que tenho que te pedir desculpas. É que eu... Eu não sinto mesmo o que você tá sentindo. E... Ai... Talvez se a gente tivesse mais tempo... Eu não tenho tempo, né? A única coisa que eu não tenho é tempo. E acho melhor... Acho melhor vocês descerem lá. Ué... Você não vem? E... Não me pergunta mais nada, tá? Se é assim que você quer... É assim que deve ser, Nari. Chama o pessoal e diz que... Eu deixei um abração pra eles. E eu vou ficar por aqui. Então, meu Deus... Tchau. Tchau. Obrigado.